O Brasil voltará a ser o centro do mundo, capital do mundo, como era em Ratanabá, o país do futuro que tanto sonhamos? Essa é a nossa intenção. Nossa intenção é que o Brasil seja novamente do Brasil para o mundo, de Ratanabá para o mundo. E está lá, nós não vamos parar com as pesquisas, tá? Continuaremos, sim. Vamos retomar agora em abril. Então, independente se alguns órgãos governamentais irão ajudar ou não, nas pesquisas não vamos parar. Temos esse direito, o Brasil, os brasileiros têm o direito de saber o que está acontecendo, o que temos, e estamos avançando bastante nesse quesito aí. Então, o Brasil, com certeza, em menos de três ou quatro anos, vai voltar, vai ser o que era antes, em relação não só à descoberta de Ratanabá, mas à nova posição social, onde os brasileiros iniciarão um movimento que vai realmente mudar a história, não só do Brasil, mas vai ser um efeito cascata para outros países também, vai ser um exemplo, um exemplo positivo, tá? Então, vamos dizer assim que o mundo se espelhará no Brasil. Ah, isso é muito egoísmo, pretensão? Não, eu sei o que eu estou dizendo, da mesma forma que há 20 anos atrás, falamos o que ia acontecer até 2028, e hoje a população mundial está sentindo o sabor amargo daquilo que foi falado, avisado, aqueles que se protegeram estão bem, estão tranquilos, aqueles que não ouviram, que acharam que era a balela, que tinha sido dito, e estão sofrendo as consequências nua e crua. Então, com certeza, nós brasileiros faremos do Brasil um farol do mundo, faremos do Brasil como se o Brasil fosse o consultor do mundo para tudo, tá? Como se as pessoas viessem buscar uma experiência, uma informação, tecnologia, desenvolvimento, e tudo aquilo que possamos imaginar, ou ainda não imaginamos, tá? Então, com certeza, não só muito pelas descobertas, mas pelo que será construído e mostrado ao mundo. Música 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 Música